Temos aqui três imagens diferentes e a minha pergunta para vocês é qual destas imagens poderá representar a divisão de 20 por 4? Parem o vídeo e vejam se conseguem perceber isso sozinhos. Muito bem, então vamos olhar para cada uma destas imagens e vamos pensar o que é que cada uma delas poderá representar. Por exemplo, nesta aqui, quantos círculos, quantos pontos temos aqui no total? Temos um, dois, três, quatro e depois temos quatro grupos de quatro. Temos, portanto, quatro, oito, doze, dezesseis pontos. Temos, então, dezesseis pontos ou dezesseis círculos divididos em quatro grupos, divididos em quatro grupos, cada um deles com quatro pontos, com quatro círculos. Ou seja, o que estamos a dizer é que dezesseis a dividir por quatro é igual a quatro. Os dezesseis pontos divididos em quatro grupos vai resultar em grupos de quatro pontos cada. Ou, podemos olhar também para isto de outra forma, dizer que os dezesseis pontos, se forem divididos em grupos de quatro pontos cada, vai resultar em quatro grupos. E, quer seja uma interpretação, quer seja a outra, aquilo que esta imagem aqui poderá estar a representar é dezesseis a dividir por quatro, e não vinte a dividir por quatro. Então, vamos olhar para a segunda imagem. Bem, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco grupos, e cada um desses grupos tem um, dois, três, quatro, cinco pontos, cinco círculos. Então, nesse caso, aqui temos vinte e cinco círculos divididos em grupos de cinco. Divididos em grupos de cinco, o que vai originar um total de cinco grupos. Ou, temos aqui vinte e cinco pontos divididos em cinco grupos, resultando em grupos de cinco círculos cada. Mais uma vez, seja qual for a interpretação, esta imagem está a representar, ou poderá estar a representar, a divisão de vinte e cinco por cinco, e não vinte a dividir por quatro, como procuramos. Sobra-nos, assim, esta imagem. Vamos, então, ver o que é que aqui temos. Ora, cada grupo tem um, dois, três, quatro, cinco círculos, e temos um total de um, dois, três, quatro grupos. Temos, então, quatro grupos de cinco. Temos cinco, dez, quinze, vinte círculos. Temos, então, um total de vinte círculos, e estes vinte círculos estão divididos em quatro grupos iguais. E temos, então, a divisão que procurávamos. Temos vinte círculos divididos em quatro grupos iguais, e isso resulta em grupos de um, dois, três, quatro, cinco círculos cada. Vinte a dividir por quatro é igual a cinco. E terminamos. Temos, então, um, dois, três, quatro, cinco, 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 Obrigado.